Ó lua, tua luz veio e me iluminou Recebe esta prenda de amor no coração E canta para os teus irmãos Ó lua, quem te fez foi o Deus onipotente Ó lua, quem te fez foi o Deus onipotente Recebe esta força e firma tua mente E canta que a terra se alegrou Ó lua, tua luz veio e me iluminou Ó lua, tua luz veio e me iluminou Recebe esta prenda de amor no coração E canta para os teus irmãos Ó lua, teu luar a terra iluminou Ó lua, teu luar a terra iluminou Mãe, o espelho das águas se olhou Sorriu e a terra se alegrou Mãe, o espelho das águas se olhou Sorriu e a terra se alegrou Mãe, o espelho das águas se olhou Mãe, o espelho das águas se olhou Obrigado.